No começo era apenas um menino Trabalhando com o seu pai Era só um carpinteiro que pregava Sobre soltação e paz Ele andava bem no mar da Galileia Um sujeito amoroso de falar Pois aquele que me lembra e o pregador Começou em mim também Olha só Se nós gostarmos de ser o seu jardim Estava em corações Nos corpos eram bem abramados Pelação de minhas mãos Nós necessitamos vinho aos seus pés Estrela no lugar impossível E por isso os inimigos Que vieram de mim Olha só Diretamente um carpinteiro aparece Navegando a luz pelo caminho Já não é um carpinteiro É apenas um rodeio Não, só sim O trabalho foi subindo devagar Derramando o sangue quente E fez o chão Com os pés de mão sangrão Ele estava anunciando Salvação Salvação Jesus morreu com o povo do reino Jesus se trouxe um leão Ele se cruzado em Deus Seu corpo do reação E agora ele errei Ele não viveu E tem fogo E se nos morar Seu nome é soberano Sou de céu que não tem raiva que eles tenham vontade de entrar em qualquer lugar os seus inimigos farão pra ouvir o que ele quer orar orar levanta o som e diga o que é sua voz e lembre o que é sua voz sol está saindo orar orar Aparece Carregando uma dúzia do caminho Já não era pra viver É apenas um poder Não, só assim Foi por mim, foi por você Não, não Ao falar o meu sorrinho Devagar Levantando o sangue De frente pelo chão Com os pés e mão sangrando Ele estava anunciando A salvação Jesus morreu Como tornei E ressuscitou o seu leão Foi um simples Aprende o seu amor Da criação Ele agora é Rei do universo Que pegou Em suas mãos O seu nome É sonhando Sobre o seu terra e mar Ele tem autoridade Entra em qualquer lugar Os seus inimigos Para o praulim O que ele Quer falar Os seus inimigos Para o praulim O que ele Quer falar O que ele É sonhando